E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje eu quero falar pra vocês de um jeito pra vocês pensarem diferente, principalmente como vocês fazem draft, tá? Mas não só no momento que você faz draft, mas toda vez que você escolhe um personagem, seja pra Quit Match, Ranked Draft, qualquer momento ou quando você vê um personagem no torneio, eu quero que vocês tenham isso na mente de vocês, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um personagem e a gente vai dissecar o personagem. Nesse caso, a gente vai pegar o Artanis. Então, por exemplo, Artanis é um personagem extremamente bonito. Começa por aí, tá? Mas, por exemplo, o que a gente tem que ver? Finge que ele não é mais um tanque. Vamos tirar essa imagem de Warrior, Support, Assassino e Especialista. Finge que não existe mais isso, ok? O que a gente vai ter? Primeiro, aos pontos positivos dele. Primeiro, aos pontos positivos dele. O que ele tem de ponto positivo? Número 1. Ele é um personagem muito bom, sozinho na lane. Num X1, ele é muito bom. Então, o que você tem em mente? Porra, quando eu estou sozinho contra o Artanis, ele tem uma boa vantagem contra grande parte dos personagens, ok? O que mais ele pode fazer? Mercenário. Ele tem um talento que melhora, ok? E mesmo sem talento, ele consegue fazer os mercenários. Com o talento, é mais rápido, mas ele também consegue fazer. Principalmente pela mecânica dele do escudo, ok? Mas ele pode fazer mercenário. Isso é uma puta de uma vantagem. Outra coisa. Um dos ultimates dele dá blind. Que é o cara que fica cego e não consegue atacar. Isso você tem que ter em mente toda hora que fala assim. Puta, o time dele dá auto-ataque. O time dele faz isso. A gente precisa parar essa pessoa. Quando você pensa em blind, quando você pensa em cegar, você pensa no Artanis. Blind em área, ok? Outra coisa. Ele tem uma mecânica de zone, que é o outro ultimate. Você solta na outra pessoa e ela tem que necessariamente correr. Alguns personagens não tem problema com isso. Mas tem outros que realmente tem um personagem. Então você solta para a pessoa sair de posicionamento. Ok? Ela pode sair de posicionamento. O novo prisma que ele tem é um ponto positivo. Eu vou colocar aqui como ponto positivo primeiro. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas pela distância do Q e o prisma. Ok? Então lembrando que primeiro você solta o Q ou o prisma. Ou mesmo o prisma antigo. Ele tem essa mecânica igual. Mas a questão é que o novo prisma, agora você podendo soltar no Q, você pega uma distância muito maior. Ok? Então você consegue colocar o cara que está lá longe no meio do seu time. Aí eu vou falar um pouco mais depois desse novo prisma. E ele tem essa flexibilidade muito grande de talentos. Porque se ele realmente quiser fazer talentos full tank, ele sim consegue. Por mais que as pessoas achem que não, ele sim consegue. Ok? E ele também tem a possibilidade de falar assim. Não, eu quero dar dano. Ele tem essa possibilidade. Principalmente no level 1. Ele tem o Seasoned Marksman. Que você aumenta o dano base dele. E quando você liga depois dos stacks, ele dá attack speed. Tá? Então, esse personagem. Isso que você tem que ver. Toda vez que você seleciona o Artanis. Você tem que ver tudo isso que ele tem em mente. Ou seja, tudo isso na sua cabeça que apareceu. Tá? Ao mesmo tempo, você tem que entender que ele tem os contras. Tá? Então, no que ele é ruim? Número 1. Ele não tem escape. Então, isso é um puta de um problema. Então, por exemplo, você está com Muradim. Você está com... Ué, vamos pensar em todos os exemplos. Vala. Zeratu. Quando você está fora de posicionamento, você tem alguma skill. Você tem algum jeito de você escapar. Um Artanis fora de posicionamento, praticamente, é um Artanis morto. Tá? Porque ele não tem maneira de fugir. Ele vai correr. Só. Tá? Isso é um problema. Porque a sobrevivência dele, vem de bater. Tá? Outra coisa. Ele não tem CC. No caso, tipo, stun. Tá? Ele tem talentos que dão slow. Depois do prisma. Mas ele não tem uma base. Então, por exemplo, tipo, ETC. Chega stun. Mesmo o Varian, que chega e dá slow. Com o E dele logo no começo. Depois vira o stun. Então, alguns personagens... Falta um CC. Esse é o problema do Artanis. Ele não tem este CC. Tá? Então, quando você tem... Você tem que ver um Artanis e falar assim... Eu não preciso do problema de cleanse. Aquele que limpa as stuns e roots. Você não precisa disso, necessariamente. Tá? É uma coisa que você tem que ter em mente quando você seleciona o Artanis. Você não dá isso para o seu time. Outra coisa. O novo prisma, do mesmo jeito que ele é muito bom. Ele continua com os problemas do velho prisma. Que é, no momento que você troca de lugar com outro personagem. Se você faz essa troca de muito longo, você vai dar o Q. E depois, na volta, você dá o prisma. Do mesmo jeito que você colocou o adversário no meio do seu time. Você colocou você no meio do time do adversário. E como a gente já viu, ele não tem escape. Então, isso ainda é um ponto negativo do Artanis. Isso sempre vai ser um ponto... É por isso que um bom posicionamento e uma boa escolha de alvos... Às vezes, não é tão fácil você escolher um alvo com prisma assim. Mas, é muito necessário para o Artanis. E a gente tem um outro problema que o Artanis tem. Que é, para ele sobreviver, ele precisa bater. E como todos os personagens que são milis, ou seja, corpo a corpo, isso sempre vai ser um problema. Não adianta que você pode falar, o Illidan tem como chegar, o outro tem como chegar... Isso independe. No momento que você é um personagem de corpo a corpo, se você é um mili, isso é um problema para a sua vida. Personagens como o Vala, como o Liming, como o Zuljin, eles conseguem bater e andar, bater e andar, bater e andar. Então, estão correndo atrás de você e constantemente estão te batendo. Ou eles estão fugindo de você e eles constantemente estão te batendo. Você não faz isso de mili, a menos que você esteja do lado dele. Qualquer coisinha que ele já se mover, isso te mata. Então, isso é um problema. De novo, quando você está no meio de um CC, quando você não está no meio de um stun, parado, preso no chão, está com roots assim, tipo, enraizado, você não bate. Se você não bate, você não sobrevive. Não é tipo o Diablo, que ele está parado, ele está apanhando, mas ele tem muita vida. Significa que ele tem como, ele pode estar no meio do stun, ele pode estar parado no stun, mas ele tem muita vida. O Artanis tem vida de um tanque, de uma pessoa para segurar, mas ele não tem. Ele precisa bater para ele realmente falar bem mais alto que outros personagens. Então, é isso que vocês têm que ter em mente quando vocês selecionarem o Artanis. Esquece que a pessoa é um tanque. Esquece que a pessoa é um assassino. Toda vez que você fala assim, eu preciso de isso, 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 você pensa, nossa, é o Artanis que eu estou pensando. Ou, quando o time adversário pegar o Artanis, você fala, nossa, então quer dizer que se eu pegar isso, com isso, com isso, com isso, ele não tem nada o que fazer. E o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou tentar não pegar alguns talentos chaves, eu estou falando com o personagem como um todo. Ele tem algumas coisas para diminuir esses problemas, tem alguns talentos que diminuem esses problemas. Mas agora eu estou pegando o personagem base. Este é o Artanis. O Q, o W, o E, o Trait e os Ultimates. Alguns talentos eu sempre comento porque ele tem maneiras de se voltar atrás. Tipo, não tem CC? Tem! Mas depende. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar alguns personagens. Alguns personagens. E eu vou ver os problemas destes personagens. Aí depois, a gente vai fazendo de todos os personagens isso. Aí depois a gente vai separar o draft, como vocês vão ver isso dentro do draft. Certo? Então é isso. Eu sou o Cadão. Este é um vídeo relativamente rápido, só para vocês entenderem o que eu vou fazer com cada personagem. E eu vou tentando mostrar depois jogos com estes personagens também. Para falar sobre estes pontos positivos e negativos. Ok? Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Não se esqueçam. Toda segunda-feira tem sorteio de R$30,00 da Battle.net na stream. Domingo, segunda, terça e quinta das 9h às 2h da manhã. É o quando a gente faz stream. Apareçam que é super divertido. A gente tem feito Team League, Quick Match, tudo com vocês. Ok? Então até a próxima. Valeu!